Pessoal, o senador Renan Calheiros, aquele que é mais sujo do que pau de galinheiro, juntamente com a turminha lá, o saltitante e o cara de capivara, querem abrir uma nova CPI pra gastar mais dinheiro público ainda, pra jogar mais dinheiro público pelo ralo, né? Bom, pra homenagear o ilustre senador Renan Calheiros, eu separei um trecho aqui de um vídeo que, cara, pra mim foi um dos melhores momentos da CPI da vergonha, né? Confira aqui comigo, ó. Porque Vossa Excelência não respondeu às sete propostas feitas pela... A FASE, ao longo dos seis meses, foram respondidas em negociação intensa e direta, como dezenas de documentação e reuniões. Então a FASE, a FASE está mentindo. Vossa Excelência respondeu. Eu só respondo por mim. É isso? Eu só respondo por mim, senador. Quem, quem... Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a FASE? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor. Eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Nossa! Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu, 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 eu tô dizendo... O senhor não comandou. Não comandou. Por favor. Não comandou. Nossa, vai perder até o rumo de casa, velho. O senhor deveria saber disso. Afinal de contas, Renan Calheiros foi ministro no governo do PT, né? Então ele deveria saber que o ministro não negocia diretamente ali com a empresa, né? E ele tava cobrando justamente do general Pazuello dele não ter tomado a frente nas negociações. O ministro não negocia, né? Quem negocia é o corpo técnico, jurídico, pra ver questões legais e tudo mais, né? E justamente o idiota do Renan Calheiros deveria saber disso porque ele foi ministro. Essa é a questão, né? Então acho que valeu a pena ter visto de novo essa cena aqui, porque evidencia quem de fato é Renan Calheiros, né? Uma figura irrelevante, né? Que mal sabe falar, não sabe, sei lá, não sabe de nada, enfim. Não tem ali o necessário pra exercer o cargo que ocupa, tá? É uma figura patética, é um velho lobo da política. Espero que nas próximas eleições ele possa desaparecer da vida pública, possa ser retirado, estirpado da vida pública e nunca mais empossado em nenhum cargo público, tá? Então é isso, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima.